E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o baixo Sadowski com captação Jazz Bass. Eu já fiz aqui um vídeo pra vocês, tá aqui em cima, só que o baixo tinha dois humbunkers, né? E agora vamos falar de um Sadowski Metroline com captadores Jazz Bass, da própria Sadowski, no circuito da própria Sadowski, pacote fechado, um baixo super bem feito, né? Na linha Metroline, tá? O Sadowski, você tem as linhas feitas nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e os que eram feitos até pouco tempo no Japão, né? Esse modelo que eu vou trazer pra vocês hoje aqui é um modelo feito no Japão. Mas a partir desse ano, começaram, a Sadowski fechou o contrato com a Warwick, então vão ser feitos, o que era feito no Japão, agora vai ser feito lá na fábrica da Warwick, na Alemanha, Mark Norkischen. O que já diz muito a busca pela qualidade constante da empresa, né? Então, botem os fones de ouvidos, não se esquecem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, é muito importante vocês darem like, fazer essas bobagens todas, que pode parecer bobagem, mas isso ensina o YouTube, que vocês estão vendo também pelo Facebook, ensina eles a... que esse é um conteúdo que pode interessar outros baixistas, então ajuda a divulgar o nosso canal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, botem o nosso famoso fone de ouvido, esse meu que vive caindo e fazendo barulho, o pessoal reclama, mas é o que eu tenho. Então, vamos lá e baixaria. Música 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 E aí galera, gostaram do timbre do baixo? Queria que vocês pudessem todos testar um baixo da Snipe, eu sei que o pessoal tem pedido para eu fazer review também de instrumentos que são mais baratos, mais acessíveis. Tudo bem, isso aqui é um baixo que chega ali por volta de 10, 15 mil, dependendo do ano, o estado do instrumento, etc. É um baixo que está, às vezes, bem fora da realidade do brasileiro, né? Então, eu mesmo não poderia comprar esse baixo, teria que vender muita coisa aqui para juntar uma grana. Mas é um cara, é um super baixo, assim. Obviamente não vai ser para um cara que toca na igreja nos finais de semana, não é um cara que tem uma bandinha com os amigos do trabalho, que já é um instrumento voltado a um baixista profissional, a um baixista cujo a sonoridade que ele entrega é o principal produto e cartão de visita dele. Então, eu acho que isso aí é de se pensar principalmente quem está buscando excelência na carreira como músico, tá? Então, é fácil falar de um baixo desse, né? Primeiro que só tem coisa boa para falar, né? Então, de novo, olha quem está aqui, começar geralmente de uma forma diferente, né? Começar pelas tarraxas, né? Hipshots. Então, a gente vê que as tarraxas Hipshots estão nas melhores marcas, né? O Lakeland DJ5 que eu fiz aqui, eu vou botar aqui para vocês o link, entre outros baixos que eu já fiz aqui, vários vinham com essa tarraxa da Hipshot que mostra a qualidade da marca, né? E com o desenho do corpo, então, vocês batem um olho e veem que é um jazz bass, né? Tem esse sunburst aqui, esse three color sunburst, né? Então, para quem não conhece, sunburst quer dizer queimado de sol, né? É um tipo de cor que fez muito sucesso nos anos 60. E essa cor aqui, especificamente, o jaco, né? Eternizou no mundo dos graves. Então, o escudo tortuase, assim, um control plate bem padrão de jazz bass, diferente de outros que já são mais estilizados. É um corpo de jazz, mas é um corpo um pouquinho diferente, tá? Ele tem quatro parafusos segurando o braço, muita estabilidade, um baixo com balanço excelente, tá? A ponte da própria Sadovski também, assim como toda a eletrônica, né? O que... Perdão. O que... Reforça, né? Quando uma marca usa, né? Não só a construção, mas em si toda a eletrônica da própria marca, isso ajuda a solidificar ela como uma... Como uma marca com uma identidade, né? Não é à toa que muitas marcas preferem usar os seus hardware, os seus circuitos, etc. Não que usar o outro seja um problema, não é. Mas é isso... Isso... Isso acho que dá mais robustez à qualidade da marca. Então, pessoal, muita gente pergunta do peso. O peso é baixo, extremamente leve, tá? E um braço, assim, de um conforto, de um acabamento excepcional, super confortável, tá? Minha execução aqui flui super bem. Apesar de ser seis e meia da manhã, nós vamos lá. Quem consegue tocar bem, seis e meia da manhã, eu tô quase caindo aqui. Mas acho que, dito isso, gente, é um baixo, assim, com... Já coisas boas pra falar, né? Então, acho que a própria sonoridade dele já acusa. Um detalhe interessante sobre a ponte do Sadowski. Olha só, a gente olha, assim, é uma ponte normal, né? Mas quando a gente afrouxa as cordas aqui, né? Tô afrouxando as cordas. Soltar a corda, tá? Olha que legal. Ele tem uma saída aqui, ó. Ele tem um design muito interessante aqui, ó. Tá vendo? Você não precisa puxar a corda toda até o final pra tirar. Entendeu? Tô tirando aqui essa zona, que é mais difícil. É só dar um toquinho pro lado, ó. Dê um toquinho pro lado, ela sai. Ela tem uma passagem aqui, ó, que permite o encaixe. Entendeu? Então, isso aqui facilita um monte na hora da troca. Não precisa ficar aquela passando corda, né? Então, é uma ponte que tem uma característica muito interessante e que quem tiver a oportunidade de pegar uma assim, se quiser fazer um upgrade no baixo, eu recomendo. O que eu gosto de chamar a atenção, que é uma das minhas coisas preferidas, é esse tipo de ajuste de tensor aqui, que você só chega com a chave além aqui, aquela pequenininha, e encaixa e gira, tá? Não precisa enfiar, arranhar o braço, arranhar o escudo, né? Aqui em cima também geralmente não é um problema, mas eu gosto muito desse tensor aqui. Eu acho o mais prático de todos, tá? Então, um baixo, né? Fica até difícil de ficar falando. Ah, baixo aí, você não tem o que dizer. Baixo excepcional, construção leve, um baixo assim, pra você chegar no estúdio e tirar uma onda com o produtor, entregar um serviço de qualidade. Se você for baixista profissional e acompanhar artistas ao vivo, também é um baixo que dificilmente vai te deixar a mão, tá? E vamos escutar mais um pouquinho desse bichinho aqui sozinho, pra ver os timbres que ele tira. Se são timbres de jazz mesmo ou é uma coisa mais moderna? Dependendo do que vocês acharem, comenta aí no YouTube, porque eu leio todos os comentários e tento responder a todos. E até hoje, acho que eu consegui chegar a quase um 100% de respostas. Então, comenta aí o que vocês acharam de um baixo desse. E aí Se inscreva no canal. 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 Então não é de hoje que o cara está trabalhando e construindo baixos. Então eu espero que vocês tenham curtido. É um baixo, como eu falei, que às vezes foge do preço que a gente pode pagar, mas é muito importante a gente conhecer. E quem sabe pode ser o sonho de aquisição de quem está buscando trabalhar com música como baixista e etc. Esse baixo, mais uma vez foi cedido pelo meu baixo, mais uma vez foi cedido pelo meu colega Rodrigo Baixista, que disponibilizou e vem disponibilizando os baixos para eu gravar os vídeos. Eu vou falar agora, eu vou falar agora, eu faço o que tem que falar do contrabaixo, não estou aqui fazendo propaganda de graça para o meu colega Rodrigo. Eu simplesmente, como ele me empresta os baixos, eu coloco aqui e faço agradecimento, mas eu não recebo nada dele, não estou fazendo propaganda para ele. Então quem está assistindo esses vídeos para conhecer mais um instrumento, fique tranquilo que é a minha opinião, eu não vou ficar aqui babando ovo de instrumento, tá? Mas, infelizmente, com um sadovski desse aqui, cara, não tem como não babar ovo, não tem como falar super bem de um instrumento desse, que vocês puderam escutar. Então, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de assinar o canal, se inscreva para fazer com que esse conteúdo chegue a mais baixistas, compartilhe e curta, certo? Está sendo muito legal poder ajudar vários baixistas, não só a conhecer novos instrumentos, mas também a escolher, fazer uma decisão de compra que pode ser, às vezes, o baixo da vida do sujeito, né? Então, muito obrigado pela atenção novamente e continue com o groove nas pontas dos dedos.